Gênesis capítulo 8 Lembrou-se Deus de Noé, Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Versículo 1 Os concursos e vestibulares estão cheios de casos de pessoas que chegam após o horário limite. Segundo cada edital, há um horário estabelecido para a abertura e para o fechamento dos portões dos locais de prova. E apesar das lágrimas, das desculpas e de qualquer imprevisto que tenha ocorrido, nenhum candidato consegue convencer os fiscais a abrir algum tipo de exceção. Todo o conhecimento adquirido para a realização daquela avaliação foi frustrado por uma porta fechada. Noé tinha ouvintes bem atentos que todos os dias adquiriam mais conhecimento acerca do amor de Deus e de seu breve juízo. O velho professor não se cansava de lecionar a matéria graça, apontando com veemência para a porta que representava a única chance que tinham de experimentá-la. Deus concedeu àquele povo um método lúdico de ensino e, à beira da grandiosa construção, todos tiveram a oportunidade de estudar numa mesma escola, preparando-se para uma mesma prova. A diferença é que não tinham que competir uns com os outros, bastava entrar pela porta no tempo determinado, pelo edital de Deus. A respeito disso, vejamos o que registra Ellen White. Seu período de graça estava aproximando-se do fim, e agora o servo de Deus fez o seu último e solene apelo ao povo. Com um desejo angustioso que as palavras não podem exprimir, solicitou buscar-se em refúgio, enquanto ainda se poderia achar. De novo, rejeitaram as suas palavras e levantaram a voz em zombaria e escárnio. Patriarcas e Profetas, páginas 58 e 59 Não obstante a corrupção que lhes governava o coração e todas as afrontas e palavras de grosseria que proferiam contra o pregador, as palavras de Noé sempre eram plenas de misericórdia e de amor, ao mesmo tempo em que eram poderosas e cheias de convicção. Não havia um único sinal de chuva. Cada dia amanhecia e terminava como sempre havia sido. Seus negócios prosperavam, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Mateus 24, 38 a 39 Aquela porta representa a obra de intercessão de Jesus no santuário celeste. De igual forma, Deus tem chamado os seus filhos para aprender, mediante o estudo de sua palavra, o caminho da aprovação divina. Enquanto a graça de Cristo estiver à nossa disposição, a porta continuará aberta e todos continuarão sendo chamados a entrar por ela. Mas está chegando o tempo em que a porta que só Deus pode fechar ou abrir selará o destino eterno de cada ser humano. E assim como Noé e sua família ficaram confinados na arca durante sete dias antes que viesse o dilúvio, O povo de Deus passará por um momento de grande expectativa e de grande prova de fé. Os ímpios afrontarão os filhos de Deus, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Segunda Pedro 3, 4 Contudo, apesar da ardente provação e da dureza de coração daqueles que rejeitaram a salvação, O Senhor susterá os seus à sombra de seu abrigo e com arrebatadora alegria declararão Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Segunda Pedro 3, 13 Eram oito pessoas contra o mundo inteiro, e ao contrário do que se pensa, não é a maioria que define a vitória, e sim o lado que conhece a verdadeira linha de chegada. Noé e sua família foram insultados e a mensagem de Deus de todo rejeitada. Pensavam, como podemos todos nós estar errados e somente esta família com a verdade? Impossível! E, mediante tal pensamento, afogaram-se todos nas águas de suas próprias teorias. Assim como Noé não levou em conta a controvérsia humana, mas perseverou em andar com Deus, a mesma oportunidade nos é dada hoje. Assim como ele confiou no Senhor, observando o passo a passo da cartilha do céu, aguardando com paciência a ordem de sair da arca, precisamos clamar a Deus por este fruto do Espírito. Levantou Noé um altar ao Senhor. Seja a minha e a sua vida um sacrifício de amor ao Deus que nos salvou. Bom dia, verdadeiros adoradores! Rosana Garcia Barros Coramente com a verbess circular boundary. Coramente! Coramente! Coranson!